Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espere e fechar os olhos Não quero mais nada contigo Não quero te ver sair Vá embora, vá embora Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece que eu fiquei aqui chorando Esquece esse tolo que te adora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Vá sorrindo, vá cantando O que passou não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Se eu te amo tanto Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu pranto Eu sonhei um dia ser feliz E você aparece e diz Me ligue, eu espero É tudo que eu mais quero Agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com o amor De alguém que disse apaixonou E eu também Sonhei com aquele alguém Bem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Só lero, lero Só lero, lero O segundo capítulo Que você prometeu Espero até agora Mas não aconteceu Espero que um dia Me ame como eu Que vem ficar comigo E vem ficar comigo Porque até hoje Eu só ouvi promessas Toca o telefone E ouço essas conversas Que morre de saudade Que sente a minha falta Podia ser verdade Podia ser verdade E o meu coração E o meu coração E o meu coração Levou a sério E isso no amor Não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Só lero, lero Só lero, lero Só lero, lero Há este tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca, paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos Seu amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos, meus carinhos Preciso desse amor Quero teus beijos, meus carinhos Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você